Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês sou eu, Yuri, trazendo mais um vídeo pra vocês E agora eu vou tá gravando aí um vídeo da nova cópia de GTA V pro Android Exatamente, galera E não tem novas armas, mas agora tem como mexer no celular aqui, galera Vamos tirar uma selfie Que tem como se ligar aqui, ó, pra sei lá quem Muito maneiro, né gente? Muito maneiro Tem aqui a mecânica Que tinha como tirar foto Tá galera, mas é muito top, muito top, galera Tem aqui a piscolinha, ó, em primeira pessoa, fica muito maneiro Só que só dá pra ver quanto duro tá em primeira pessoa Assim, a piscolinha, bonitinho Também tem essa metralhinha aqui Também tem essa aqui, que não tem como ver Que mal tem como ver Tá vendo, né galera? Galera, o jogo tá top-saço, galera Galera, tem... Agora adicionou a cana em primeira pessoa Boa Adicionou isso aqui Aqui, galera, tem como tirar até selfie, ó Tem como até tirar selfie, ó Aqui, ó, galera Vamos tirar uma selfie Aqui, galera Vamos tirar uma selfie Boa, galera Boa, muito maneiro Muito top, muito top, galera Galerinha, é muito top E, galera, olha o meu personagem Que madeiro, galera Olha o meu personagem Tem como tirar foto Foto, galera É muito top E, galera, tem uma coisa que eu ainda não vi Que eu quero ver Será que tem como utilizar o carro em primeira pessoa? Acho que tem como, né? Não Entra aqui no carro Tá Ô, galera Olha o que top Tem como dirigir Primeira pessoa É muito maneiro É muito maneiro É muito maneiro Tem como dirigir Tem como dirigir Primeira pessoa Oh, meu Deus, galera Muito legal Muito legal Muito legal Agora, cadê meu carro, Jesus amado? Tá aqui Vamos ver a animação de como é a gente caindo do carro Deve ser muito engraçado Galera, o jogo não mudou muito nessa versão Então, a única coisa que adicionou o modo de primeira pessoa O celular Aqui, ó Bonitaço Maneirão Maneirão É legal Gostei bastante Agora Tá até que legal o joguinho Tá até que legal o joguinho Nesse jogo Tá sendo a melhor copia de GTA Aqui Que eu já vi Olha Tá até que legal o joguinho Tá até que legal o joguinho Pô, pessoal Meu Deus Tá muito top Muito top Mas não adicionou nenhum mapa Mapa, pelo que eu saiba Não adicionou nenhum mapa Pelo que eu saiba, né? É, vamos ver se adicionou, né? Porque eu ainda não vi Não adicionou Não adicionou mais nada de interessante Ela adicionou mais nada de interessante Antes a única coisa que adicionou, galera Era, foi Foi isso, né? Então, o vídeo tá ficando por aqui Deixa o like, se inscreve no canal Aqui, se manda as notificações Como é que vai estar com o BR E só na mesma coisa Você caiu no conto dos Mere